Fala, catingueiros! Esse é mais um Catinga Responde, pela primeira vez gravado na Reserva Natural Serra das Almas e o tema de hoje vai ser Tecnologias Sustentáveis. Vem com a gente, hein? Gente, a gente acordou cedinho nesse clima frio da Reserva, depois a gente vai mostrar pra vocês pra fazer esse Catinga Responde. E pra quem não conhece, a Reserva Natural Serra das Almas é a nossa unidade de conservação que fica entre o Ceará e o Piauí. Pra quem tiver curiosidade, a gente vai deixar aqui no izinho um vídeo que fala um pouco mais sobre a Reserva e a gente já deixa o convite pra você vir aqui conhecer, vir com a sua família, vir com seus amigos, com todo mundo, vale a pena. Tá nesse período verdinho, tá? A coisa mais linda do mundo, então vem pra Reserva. E vamos começar com a primeira pergunta do Jackson Souza. O no clima da Caatinga disponibiliza cartilha de produção de compostagem? Jackson, não só de compostagem, como de todas as outras tecnologias que a gente trabalha. Aqui na Reserva a gente tem quatro tecnologias, a gente depois vai mostrar pra vocês elas, mas sobre a compostagem, o link vai estar aqui na descrição, você pode visualizar todas, você pode baixar todas, tá bom? A próxima pergunta é do Fernando Teixeira. Quantos litros cabem em uma cisterna? Como a gente tem a cisterna aqui, a gente vai mostrar pra vocês e responder essa pergunta. Vamos lá, Otávio? Como eu falei pra vocês, olha como é que tá esse clima, friozinho, a gente acordou cedo, com a cara inchada, mas é isso aí. Gente, essa é a cisterna de placas, né? É uma tecnologia que capta a água da chuva, né? A gente bota... Qual é o meu nome disso? Calha. Calha. E eu queria falar talha, não é talha. Não, 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 não. Tô misturando telha com calha. A gente coloca calhas ao redor da casa, cometa com esse cano. Ela tem uma bomba pra você retirar a água e na cisterna de placas cabe 16 mil litros de água, né? Que equivale ao uso por 8 meses numa família com 5 pessoas que dá pra beber e cozinhar. É uma tecnologia bastante importante aqui pro semiário devido a característica do nosso clima, né? 6 meses de chuva, 6 meses sem chuva, né? Então durante esse mês sem chuva é uma tecnologia que é uma mão na roda. pra comunidade. A Samara pergunta, o fogão é coeficiente, é melhor do que o fogão a lenha? Bom, Samara, eu estou aqui, do lado do fogão, depois o Otávio também vai mostrar aqui o detalhe pra vocês. E ele é muito melhor do que o fogão a lenha. Por dois motivos, os principais motivos. Primeiro, já tem até estudos que comprovam que ele economiza até 57% de lenha, né? Então a gente reduz a pegada na floresta, você não vai precisar ir lá o tempo todo cortar árvores pra poder ter lenha pra cozinhar. E o segundo ponto é essa chaminé, que faz com que a fumaça vá todo pra fora da casa. Ou seja, diminui as doenças respiratórias que as famílias têm. Então o fogão, com certeza o fogão é coeficiente melhor do que o fogão a lenha. A gente distribui bastante ele aqui nas comunidades, ele é super aceito, bem aceito. E é uma tecnologia que traz muitos benefícios, né? A questão da economia do gás, que infelizmente não é todos que podem ter, como essa questão das doenças respiratórias. O Josué pergunta se a gente distribui abelhas sem ferrão. Pronto. Essas são as jandaíras, né? Que são abelhas nativas aqui da Caatinga. Infelizmente a gente não tem a meliponicultura aqui na parte de cima da reserva, né? Que nós temos duas estruturas. Ela fica na parte de baixo. Não tem como a gente mostrar hoje, mas em um outro vídeo a gente vai mostrar como é a nossa estrutura. E respondendo a sua pergunta, é sim e não, né? A distribuição é feita para as famílias que são atendidas dentro do projeto No Clima da Caatinga, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do site No Clima da Caatinga pra quem quiser conhecer mais esse projeto, tá? As jandaíras são importantes, primeiro por ser nativa, né? Da região de Caatinga. Ela ajuda na conservação da floresta. É importante, então, pra poder manter a floresta em pé, como também a sua função de polinizar. Ó, o Gleison. É, é o nosso guarda-parque, gente. E aí, grudão, alô. Bom dia, bom dia. Primeira vez no Caatinga, responde aí, o Gleison. Vamos no cafezinho. Ó, o cafezinho, né? Vem, vem. E, ah, detalhe, a gente chama ela abelha sem ferrão, mas na verdade ela tem um ferrão, só que é atrofiado. E o bom é que qualquer pessoa pode ter abelha jandaíra. Pode ser idosos, pode ser criança, qualquer um pode criar. A Ravena perguntou pra gente pra que que serve o sistema bioágua. Como tem aqui também na reserva, a gente veio bem pertinho pra mostrar pra vocês. O sistema bioágua, ele reaproveita a água cinza. Kelly, que água cinza, o que é a água cinza, né? É a água da pia e do chuveiro. Aquela água que com certeza a gente iria desperdiçar, né? Então, ela passa por um processo de filtragem e depois pode ser usada no seu jardim, na sua horta. Então, é um sistema bem simples e super importante também aqui pro semiárido. Essa água passa por todo um processo de filtragem, né? Primeiro ela vai pra caixa de gordura, né? Depois daquela buchada do almoço, né? Você lavou ali seus pratinhos. Então, nesse primeiro processo, tira toda essa gordura. Depois vem aqui pra essa estrutura. Otávio, mostra aqui pro pessoal. Depois, ela vem pra parte da eletrobomba, né? Que a partir daqui você já pode retirar sua água e levar pro seu jardim ou pra sua horta, né? A gente tem essa irrigação que você já pode, né? Colocar na estrutura da horta ou então só puxar mesmo com a mangueira e molhar, aguar seu jardim, tá bom? E a Francine perguntou, e se choveu o dia inteiro, vai ficar sem comer? Bom, essa pergunta dela é referente ao forno solar. Infelizmente, a resposta é sim, né? Pra ele funcionar, é preciso ter o sol, né? Mas, assim, o lado positivo da história é que aqui no Nordeste, né? Nas regiões semi-áridas, o sol é bem forte. Chuva, galera, na raiva é. Olha aí, pra entrar em contradição que eu acabei de falar. Hoje não vai ter o forno solar. É, hoje não funciona o forno solar. Não funciona. Mas também a característica que eu falei, né? Que é aí onde entra a cisterna de placa. Seis meses de chuva e seis meses de calor, né? Então, a gente precisa do sol pra usar o forno solar, né? O sol bate aqui nessa placa. Depois vem aqui, reflete aqui nessa tampa de vidro. Esse forno solar, ele chega na temperatura até de 150 graus, né, Otávio? Se eu não me engano. E aqui você pode cozinhar de tudo. Arroz, feijão, frango, bolo. Por sinal, sempre que a gente vem aqui, a gente inventa de fazer um bolo. Fica delicioso. E não só do forno solar, como de todas as outras tecnologias. Se você quiser conhecer mais, a gente vai deixar um link aqui na descrição. Que vai pro nosso site. Que vai ter cartilhas sobre todas elas. E também, como a gente apresentou aqui pra vocês, é sobre a Reserva Natural Serra das Almas. Vai ter um link. E, de novo, eu já deixo o convite. Venha visitar. Venha conhecer sobre a Caatinga. Venha aqui nesse santuário, né, de mais de 6 mil hectares de Caatinga preservada. Aqui você pode fazer trilhas. Temos alojamento, cozinha. Tem toda uma estrutura pra receber você e sua família. Pesquisadores, alunos, todo mundo. Quem quiser, venha conhecer a Reserva. E esse foi mais um Caatinga Responde. Obrigada. Não esqueça de curtir, compartilhar. Comentar bastante pros próximos Caatinga Responde. Vira visitar a Reserva Natural Serra das Almas. E deixar um comentário lá pra gente. A Reserva é linda! Valeu, galera. E até a próxima. Tchau, tchau.